É isso aí! Salve, salve, galera do Nerguileiros! O que tem hoje, André João? Hoje é o seguinte, o Juninho vai tatuar um Nerguile, um rocha, um abafador, um pegador e um pratinho em comemoração a todos os nossos patrocinadores, é isso? Não! Não! Estamos aí com o nosso parceiro, o Link! E aí, moleque! E aí, o irmão, meu parceiro? É o irmãozão do Link aí? Meu! Fala o seu nome, irmão! Arthur! É o Arthur, tamo junto! É o seguinte, galera, conheço o Link já uma cara. Na verdade, eu conheci ele no evento de Nerguile no Bar Brama. O cara sensacional, manda super bem nas tatu. E ele veio direto do Guarujá pra São Paulo aqui, pra tatuar especialmente. Aí, ó, mano, o ponto cara é firmeza. E ele trouxe um golfinho que você trouxe, um peixinho? Mano, hoje nós vamos tatuar o Poceitão. Alô, né? Em nome do Imperador Poceitão, meu cosmo haverá de acabar com você. Ó, ó, arte exclusiva com o meu brother. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, moleque. Ali tu vai dar uma risada, porque chumbada no braço dele e essa daqui vai ficar marota. Vai ser direto, não vai ter nem... Vai sofrer, hein? Não vai ter duas, três, quatro, seis... Não, vai ser direto. Chumbada. Vou aguentar, é nóis, né, moleque? É ter uma chance. And now we just see everything we believe We just see everything. Júnior tá fugindo pra fazer isso aí, vai doer pra porra. Olha o quanto quente tem lá no Magulho. Eu tenho essa tatuagem aqui só, mano. Sofia. A minha mulher tem as costas dela, ela fez um desenho de uma flor, ela fechou as costas. Sério? E você só tem Sofia no braço? Entendeu? Quem manda na casa? Quem manda nessa casa sou eu. Eu já falei que não vou mover uma palha. Já chega! Vassoura atrás da porta. O balde tá junto ali? Juninha, cadê? Cadê o bracinho do Juninha? Peraí. É, moleque. Estou aqui gravando pro YouTube, né? Coisa bacana. Não chorei ainda. Ainda. Mas já estamos na pior parte ali. Quer dizer, começamos na pior, né, Lico? Começamos. Começamos na pior parte. Lá embaixo, no punho. Ele falou assim, Juninha, eu vou judiar de você, parceiro. Judiar de você. É, moleque. Nossa, mano. É normal sentir o dedão ali? Fechou o dedo. Fechou o dedo. É normal fazer no pulso e sentir o dedão? Paraca, mano. Estamos fazendo a live ao vivo aqui. Estamos fazendo com o canal no YouTube. É tudo na mesa, tudo na pegalha. Ai, galera. Ai, tô... Tô suando aqui. Essa porra aqui doeu pra caralho nessa parte aqui que ele tá fazendo. E... Eu acho que a parte pior já foi, né, Lico? Já foi. A parte do punho aqui do pulso do menino é chumbada. Mas ele aguentou firme. Ele aguentou firme. Aqui já começa... Suave, suavão. Começa a melhorar um pouquinho. Mentira, o Juninho tá fazendo média. É tudo de renda. Ele tá pingando aqui, galera. O bichinho tá suando. Vocês não tão ligado, ó. Fumão, Narga. Aqui é tudo de renda. Pra dar uma relaxada. Não consigo nem puxar direito, cara. Mas vamos que vamos, né, mano? É Narga Tatu. Fala pra rapaziada aí. Estúdio. Galera, é o seguinte, hein. Meu estúdio localizado ali na estrada do Pernambuco, número 1655, loja 7, posto BR. Praia do Guarujá. Praia do Guarujá. Eu vou deixar no box de descrições aí pra vocês a página dele. Já vai seguir ele lá, mano. Porque o moleque é foda. Depois nós vamos mostrando tape parte por parte aqui, algumas partes pra vocês. Porque vai umas quatro horinhas, né, mano? Vai mais umas três horinhas e meia aí, tranquilo. Só começou. E aí, galera, quando tiver finalizando ou no meio aqui a gente mostra mais um pouquinho pra vocês, que é por vocês. Já deixa o like aí, quem tá gostando. Que vocês fortalecem Narguileiros Online. Quem chegou de paraquedas, seba dói, moleque. E chuba o Juninho. É isso. Chuba, 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 chuba. Chuba, 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 chuba. Chuba o Juninho. O negócio é o seguinte, Lincoln. Eu tava ligando a tatu em mim, mano. Você é um cara firmeza, um cara especial. Você é um cara da hora, mano. Então eu trouxe pra você um presente pra você do Narguileiros Online, do nosso parceiro Guarujá Brasil. É limitado. É das costas exclusivas pra você. Uau, moleque. Tamo junto, né? Não, é com essa. Galera, galera, galera. Dá um closet no logo dos meninos. Ah, moleque. Porra. Essa daqui vai pro Guarujá, litoral. Eu quero ver você tirando foto lá, hein, cara. A praia, essa daqui vai pra praia. Aí, moleque. Olha isso, cara, que coisa linda. Dá pra você usar no vasinho pequeno e no vasinho maior. Mas não precisa. Gostou? Porra, valeu. Esse aí, ó. Então, top. Suítes, edição limitada da Copa da Inglaterra. É da Copa do Londra, da Inglaterra. É híbrido, né? É isso, isso. Não me ferruja nem nada, não. Show de bola. É bom que ele nem ferruja mesmo, porque eu vou fumar muito na praia esse carinha. Porra. Gosto da praia, né? Porra. Vai fazer sucesso esse daqui no Guarujá, galera. Valeu. Atrás, moleque. Vamos continuar aqui, vocês vão vendo aí. Que ainda tem chão. Chão, moleque. Chão. É nóis, chama. É nóis, chama. É nóis, chama. Olha a anelinha dele. É cara, parece que eu fui na outra. É, moleque louco, olha nós aqui, mano Estamos aqui com umas duas horas de chumbadinha Tá ficando um monstra Dá pra ver aí, os meninos mais fuma e fala do que faz o trampo É, que nem aquele programa que tinha emitido e joga mais fala Você já viu jogando videogame e os caras trocando uma ideia? Chumba mais fuma Aqui é chumba mais fuma, pô, olha uma ideia da hora, cara E é isso aí, galera, finalizamos aqui, né, Lincoln? Mais uma chuva Madrugada, madrugada, varanda, madrugada Me amei, parabéns Trabalho sensacional, galera Eu vou deixar no box de inscrições aí Quem quiser acompanhar o trabalho dele De repente, fazer, perguntar com o valor, tudo Quem quiser saber alguma coisa, vou deixar aqui no box de inscrições Top demais, amei E é isso aí, chumbou Acabou com nós, moleque, acabou, moleque Acho que deu pra gente fumar aqui uns 10 rochas nesse caramba aí Tamo tranquilo, agora vamos pra casa sem jogar, dormir E assim, ela tá fresquinha ainda, né Daqui a pouco ela clareia um pouco mais Daquele detalhe tá sangrando ainda Mas é isso aí, galera Você que gostou desse vídeo, já dá esse like, baroto Aí já explode que valeu muito a pena Compartilha É, narga tatu, narga tatu Geral, compartilha geral Ativa o sininho, notificação Inscreva no nosso canal Lincoln, Lincoln, tamo junto, moleque Lincoln Tatu Smoke, galera Segue no Face, segue no Insta Lincoln Tatu Inc Tamo junto Até o próximo vídeo, então Valeu, fui! E aí Amém.